E o governador José Ivo Sartori fez hoje um balanço da Missão Gaúcha à Argentina. Foi durante coletiva na Embaixada do Brasil em Buenos Aires. O primeiro resultado da missão da Comitiva Gaúcha na Argentina é a criação de um grupo de trabalho para fortalecer a participação do Rio Grande do Sul no mercado mundial de alimentos. Os ministros da Agricultura do Brasil, Blairo Maggi, e da Argentina, Ricardo Burjaili, devem se encontrar em solo gaúcho durante a Expo Inter. Sem recuperação econômica, nós vamos ter muitas dificuldades. Se trabalharmos juntos, mais facilmente venceremos essa questão. Nós também viemos aqui para marcar uma posição que desejamos um Mercosul fortalecido, ativo e capaz de unificar a todos os interesses econômicos, inclusive em relação ao mercado exterior. Outro resultado apontado é a realização de um seminário de inovação produtiva entre a Argentina e Rio Grande do Sul, que deve ocorrer em Porto Alegre ainda este ano. O intercâmbio entre universidades também deve ser fortalecido.